Olá galera, sejam bem vindos, sou o Ginchuder, nesse vídeo vou mostrar como vocês poderiam pegar o projeto munição subsônica no pesadelo, galera a munição subsônica é para as pistolas silenciosas, opa tirei uma onda, deslizei e aterrizei passando direto aqui pelo alçapão, ficou irado, galera para vocês pegarem o projeto da munição subsônica é só vocês irem até uma área segura que tem esse quadro na parede que é um quadro de recompensas e é só interagir com ele e aceitar esse desafio subterfúgio, objetivo mesmo estando escrito no plural isso porque só tem um objetivo, vá para a entrada do estacionamento subterrâneo nas favelas estou perto dele que é uma área de quarentena, recompensa também está escrito no plural mas só tem uma recompensa, projeto de munição subsônica e é só aceitar, veja galera que no lado direito da tela apareceu o prêmio, não tenho tempo para só ficar olhando é mesmo pangaré marrento que além de ter o mesmo objetivo na tela galera embaixo está escrito prêmio também tem as regras, regras que já já irei ler para vocês para você também coisa chata, não tem como ligar a lanterna básica porque é o mesmo comando para aceitar ativar essa invasão zumbi consegui ligar a lanterna só depois que saiu a mensagem na tela e as regras galera, vocês podem ver, complete furtivamente o objetivo da zona de quarentena que eu chamo de área de quarentena, 0 barra 5, que são os 5 airdrops que tem que coletar aqui é o objetivo, chegar nessa marcação, não alerte os voláteis em patrulha não use camuflagem, essas são as regras e agora só interagir, que foi aonde eu comecei galera, bem aqui onde eu apareci quando eu iniciei o vídeo e como vocês podem ver galera, ao interagir lá, vem escrito estacionamento T e não estacionamento T, e também na tela vai estar escrito da mesma forma olha lá, estacionamento T fazer o que? Nada é perfeito uai? nem sei para onde eu estava olhando, fiquei mexendo aqui na alavanca do controle da visão apareci olhando para a parede galera, eu preferi vir jogar a noite, porque a noite os voláteis, são 5 voláteis que tem aqui dentro eles ficam em locais fixos, vou usar o xinto e vejam que ali tem um, ali tem outro e tem mais 3 que na distância que eu estou, o xinto não mostra eles eles ficam em locais fixos, como vocês podem ver eles só saem do lugar se eles ouvirem algum barulho ou forem alertados e aí eu preferi jogar a noite por causa disso galera, que durante o dia eles ficam em patrulha como é uma das regras não alerte os volatas em patrulha e eles ficam rondando aqui a área, o estacionamento subterrâneo e aí fica mais difícil pegar o projeto da munição subsônica agora galera, eu vou mostrar para vocês aqui a aba projetos e vejam que eu não tenho projeto munição subsônica ela aparece aqui no topo dessa janela dessa aba vou matar os pés de chinelos toma ai que delícia, você beijou meu joelho quer também toma não posso usar a camuflagem galera, se eu usar a camuflagem o desafio será cancelado na hora aqui vocês precisarão ter fogos galera aqui está o primeiro airdrop na traseira dessa van os fogos galera vão ajudar muito para poder distrair os volatas fazer a distração vem cá, vem vem cá, vem ah, o segundo volátil ali galera o terceiro né, que eu tinha mostrado um lá do outro lado tem um lá do outro lado está marcando até a marcação lá do objetivo tem o volátil lá do lado e dois ali ah, tenta me agarrar de novo que eu não vi agora sim que eu te vi toma como esses desafios não tem tempo galera então vocês não precisam ter pressa em pegar o projeto da munição subsônica eu vou eliminando os zumbis pés chinelos que eles atrapalham e eu vou eliminar eles justamente para eles não me atrapalharem toma também quer também não deu mas finalizei de outro jeito não finalizei de um jeito finalizei de outro usei o extinto mostrou o volátil ali mas afastado e outro volátil aqui não mostrou a minha tela as vezes o extinto dá uma falhada não tem como confiar 100% nem não agora galera vou usar fogos para atrair a atenção deles os dois foram para lá vem o terceiro ali vou usar outro fogos o segundo está aqui não não é para interagir com a mala não isso não é para ter pego o airdrop quase fui visto me esconder aqui atrás das portas aqui da van vou jogar outros fogos para lá galera esse carro amarelo aqui ia falar branco se subir nele ou abrir a mala dele a mala traseira obviamente e dispara o alarme tem outro aqui na frente que também faz a mesma coisa e vocês poderão usar como distração joguei fogos lá aqui ó tem que abrir a mala isso aqui tem um airdrop aqui dentro o próprio alarme vai atrair os volatres aquele dali que tinha mostrado foi o primeiro que eu mostrei para vocês ele correu só esperar ele passar direto não vai atrapalhar não o quarto airdrop galera que está dentro dessa sala aqui ai vou ser visto deixa eu jogar outro fogos mais um fogos fazer com que eles fiquem lá e agora vou pegar o quinto e último airdrop dá tempo de dar uma luteada aqui está aqui galera o quinto e último airdrop na traseira dessa outra van vou mostrar vou mostrar de novo para vocês aqui a aba projetos vejam que ainda não estou com o projeto é assim que eu pegar o projeto o projeto pegar aqui o airdrop vai aparecer o projeto para mim ah completei o desafio e apareceu galera munição subsônica se não aparecerem para vocês na hora galera é só vocês saírem dessa área de quarentena que irá aparecer agora com a minha belezinha aqui já equipada eu vou limpar a área começamos com aquele volátil ali menos um olá menos dois primeiro eu vou matar os volátil ou depois matar os zumbis pés de chinelo aí vou morrer mete o pé só fica aqui em cima galera que eles não sobem aqui aqui é um refúgio que eu uso ah os três volátil bosta recarreia mata logo essa praga olha para baixo isso olha atira logo não atirou apertei o botão para atirar não atirou toma pronto essa belezinha estraguei geral podem gritar chamar os volátil não tem mais não e agora vou acabar com a raça desses zumbis pés de chinelos toma um ficou espetadinho na armadilha de spins esse aqui é mais difícil de ser derrubado consegui derrubar um toma ainda está sangrando sangrando aqui a cabeça do do zumbi pés de chinelo continua sangrando ainda toma 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 também deixa eu me calma vou lá agora que acabou o desafio colocar em outra área quarentena pronto aqui dentro tem cinco caixas de armas para serem luteadas ai que delicia repartiu o cadáver dele na vertical ué esticou a perna toma 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 também toma de novo quer dizer toma também para você ai o extintor bati no extintor sem querer eu queria pular e fazer isso bater na vertical de cima para baixo ai bateu na horizontal acabei acertando no extintor na parede no lado direito ainda bem que eu escutei o barulho se não escutasse eu ia morrer ai tem que trocar a arma que eu gastei vender essa espé de cabra escutei a respiração de um zumbi uma zumbi que certamente estava ali atrás da grade aqui tem vários loots galera e o que eu estou fazendo agora além de matar os zumbis né pé de chinelos estou looteando porque esse save game é o que eu estou usando para poder fazer as gameplays no canal e eu preciso melhorar o personagem opa katana ah de nível verde murchei quando vi o nível da katana vocês viram galera que eu sem querer interagir com essa mala aqui ela já ficava meio aberta e ai eu fiquei no ar né quando eu abri a mala desse carro olá ai que delícia minha mala vai fazer isso repartir o cadáver na vertical ou na horizontal repartir os zumbis né cadáver quando eles já morreram mas já estava vivo ainda ai chegou perto foi pô três armas eu peguei as três níveis verdes esse carro também abre 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 sim passei direto opa pra cá foi arruaceiro ótimo incremento nível 2 de dano e nível 2 de manuseio quebra não quebrou sacrifiquei sacrifiquei uma gasula será que o sacrifício dela foi em vão vou ver agora foi não totalmente em vão né porque eu vou vender a arma e também o item valioso a bolsa que eu peguei já tinha interagido não peguei as cinco armas onde? não penteado aqui ah mete perto aqui sai do lugar isso foi inventário cheio não tem problema não vou descartar uma arma de nível verde e até desmontar aqui é melhor pronto e pego essa de nível azul o valor para poder vender ela é maior hum 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.